As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na última semana, a região foi atingida por fortes chuvas, ventos e alguns pontos de alagamento. Em Tapes, a situação mais grave foi na Vila dos Pescadores, onde uma família teve de ser retirada de sua residência após a subida das águas da lagoa e os fortes ventos, que vieram a destruir uma parede da residência. Felizmente, ninguém ficou ferido. Várias ruas e estradas do município ficaram intransitáveis, com a quantidade de buracos que se formaram. No bairro Pinvestre, a rua do Jacarezinho ficou totalmente destruída. No interior do município, web-espectadores enviaram imagens mostrando as cheias na área rural. Com isso, a Prefeitura de Tapes tomou a decisão de cancelar o transporte escolar, em virtude da precariedade das estradas e a segurança dos alunos. Agora, o que tornou mais difícil a recuperação das estradas é o acesso à única saibreira que o município pode fazer extração. Localizado no interior de Sentinela do Sul, a ponte que dá acesso à saibreira, segundo informações, caiu e não há previsão de recuperação. Uma rota de acesso alternativa está sendo estudada, mas pode levar até 10 dias para ficar pronta. Música Música